Abertura Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, uma ótima, excelente quinta-feira, hoje dia 19 de maio de 2022, tá bom? A partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso WhatsApp, tem reclamações, tem denúncias, flagrantes 997824426, 997824426, esse é o nosso Zap Zap, é o Zap Zap do Povo, vamos se inscrever aqui no nosso canal, se inscreva no canal que mais cresce, viu isso? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, vai compartilhando aqui o nosso Jornal, a edição de hoje. O BAEP fez a apreensão de alguns indivíduos aqui em Santa Bárbara do Oeste, esses indivíduos são suspeitos de roubarem caminhonete de luxo. Vocês estão lembrados, né, das notícias aqui que a gente tem repercutido, né, aqui no Jornal da TV SB Notícias, e o Batalhão de Ações Especiais prendeu quatro homens em Santa Bárbara do Oeste, quatro homens, quatro homens suspeitos de roubarem caminhonete de luxo, modelo Hilux. Aliás, esse roubo ocorreu, dessa caminhonete aí ocorreu na cidade de Americana, Americana, né, olha aí. E a polícia conseguiu chegar até esses indivíduos através de informações, denúncias anônimas, de que o veículo de um deles estaria no condomínio aqui em Santa Bárbara do Oeste. A polícia, então, apreendeu o veículo usado na ação, segundo o BAEP, após receber essas informações, né, eles se deslocaram até Santa Bárbara do Oeste, no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Eles encontraram os quatro homens em frente a um apartamento, né, que batiam com as inscrições. Aliás, olha, esse roubo aí, olha, a vítima entrava nesse estabelecimento comercial, esse outro carro, ele sai, tá vendo? Chegaram esses dois indivíduos, anunciaram o roubo, olha, passa a chave aí, passa a chave, o cara, a vítima entregou as chaves e eles ainda levaram uma quantia de dinheiro aí do estabelecimento. Olha aí, eles entraram na Hilux e ainda pegou o cachorrinho da família, ó, vai, sai pra lá que nós vamos levar a Hilux. Olha, e a polícia localizou também folhas de cheque, cartões de crédito e ainda R$ 4.330,00 em dinheiro. Eles confessaram o crime e agora estão em poder da justiça. Volta pra mim, veja só que crime bárbaro na cidade. Aqui do lado, de Americana, no bairro São Manuel, a namorada, a namorada e o namorado, eles tiveram uma discussão, né, e aí a namorada acabou acertando o namorado com um golpe de faca. Ela pensou, segundo ela, de que seria apenas um ferimento, mas esse ferimento custou a vida do rapaz. Rapaz de 34 anos, né, a mulher de 34 anos, na verdade, matou o namorado de 52 anos em sua casa, no bairro São Manuel. Mas o corpo só foi localizado, veja só, na terça-feira, né, anteontem. Por que dessa demora? Porque é o seguinte, um amigo, né, desse rapaz aí, é o Sidney Saura, né, foi identificado como Sidney Saura. Um amigo desse rapaz, ele foi lá deixar uma marmita, né, ele bateu lá na porta, tal, pode voltar pra mim aqui. Ele bateu na porta, foi lá, né, ninguém respondeu, aí ele deixou a marmita lá, né, uma comida, tal, algo pra ele comer. Beleza. Aí, é, só que daí o amigo resolveu voltar na casa dele, porque ele foi levar uma outra unidade de comida, né, uma outra marmitinha ali, tal, pra ele, eles tinham ali uma amizade, tal. E ele viu a marmita que ele tinha deixado anteriormente lá na casa do Sidney. Aí, ele estranhou, ele olhou assim pela janela e viu o rapaz aí caído, né, tava lá na residência, sem vida, foi chamada aí a polícia militar, né, foi chamado o corpo de bombeiros e atendeu, né, fez os socorros ali, mas ele já estava morto, né, a mulher, inclusive, ela disse, ela confessou que teria tido uma discussão com o Sidney, que era o namorado, né, dela, e aí aconteceu essa tragédia, né, olha que tragédia, tá vendo só, né, uma simples discussão, a moça acabou com a vida do rapaz e acabou com a vida dele também, né, com a vida dela também, não é? O mínimo aí, é, vai a júri popular e 30 anos de prisão, né? E os abrigos aqui em Santa Bárbara do Oeste? É, olha aí, tá frio, é isso? Ah, o tempinho agora, de ontem pra cá, a temperatura caiu, despencou aqui em Santa Bárbara do Oeste, os abrigos aqui de Santa Bárbara do Oeste, inclusive lá na Rua da Batata, no Jardim Pérola, lá no ginásio do Jardim Pérola, está acolhendo, né, essas pessoas com situações de rua, né, parabéns às pessoas envolvidas, essas ações intensificadas já acontecem desde segunda-feira, no momento desse enfrentamento às baixas temperaturas, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E de terça pra quarta, é um balanço que a gente faz aí, foram acolhidas 45 pessoas, né, 45 pessoas nesta situação de rua, né, olha aí, na Zona Leste, essa busca ativa, aliás, e no centro aqui de Santa Bárbara do Oeste, a busca ativa vai das 18 horas até as 22 horas. Aliás, tem um telefone aqui que a gente tem, traz aqui pra mim, isso, obrigado, pode voltar pra mim. Ó, tem um telefone aqui, caso você veja alguém aí em situação de rua e, olha, a participação da população é o 998304879, 998304879, atendimento das 18 às 22 horas, tá bom? É isso aí, ajudando. Tem moradores, né, em situações de rua que, às vezes, mesmo com abordagem assistencial, né, da promoção social, né, dos agentes aí, tem pessoas com situações de rua que, às vezes, eles são resistentes e eles não aceitam ir para o abrigo, né. Isso não quer dizer, a Prefeitura da Fazenda, parte dela de fazer essa ação social, né, tá vendo? A gente tem que também mostrar coisas boas aqui, claro, a gente mostra as ações boas, positivas, né, só que isso aí também depende muito da pessoa que queira ajuda, né, não é verdade? Às vezes a pessoa ali que mora na rua, ela fala, não, eu vou ficar aqui porque eu quero ficar com o meu cachorrinho aqui, né, isso, tem disso também, tem pessoas que são resistentes, ninguém vai levar ninguém à força a lugar nenhum. Mas, de terça para a quarta, pelo dia de ontem, tivemos aí o acolhimento de 45 pessoas nos abrigos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Quero ressaltar aqui, inclusive, o trabalho da Associação Vim de Luz e da Associação Cidadã e Cidadão de Direito e também do Centro Pop, tá bom? Ali na Vila Linópolis. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, compartilhem aqui o Jornal da TV SB Notícias, isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir o nosso jornal à noite aí, né, já em casa. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Nilson Araújo estará no rádio. Às 11 horas, no programa Espaço Aberto, com prestação de serviço e também dando voz aí ao nosso povo, à nossa gente, através da Brasil FM 81,9 e do AM 690. Laércio, nosso produtor, aí em cima, tchau, até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu com você, mexeu com você, mexeu com você.